Aí vai, bom. Estás preparada? Sim. Pergunta número 1. Quanto te cobra o teu pai por uma limpeza dentária, já que é dentista? Não cobra nada, graças a Deus. Faz-me à bordo. Muito bem. Preferes morangos com açúcar ou bananas com chocolate? Nossa, é terrível. Prefiro morangos com chocolate. Boa. Foste apresentadora da MTV a quem gostas de dar música? Ah, quem é que eu gosto de dar música? Dar música. Os meus amiguinhos, a minha família, e vocês. Olha que lindo que isto está. Quando dás música, qual é o instrumento que melhor usas? O piano e o trompete. Boa de mãos, boa de boca. José. Já fizeste madeixas vermelhas no cabelo para quando verde ou azul? Verde ou azul? Vermelhos bem fica, verde ou azul. Olha, faço verde quando a Maria José Valério vier ao programa. Fica aqui prometido a ir direto no Agora Nós. E faço azul quando a Vanda Sturt fizer antes. Olha, cabelos em promessas no Agora Nós. Já vi este filme. Já o rapei. Bom. Já o rapeaste? Já o rapei. Já o rapei. Já estou sabendo. Muito bem. Filmena. Conta. Tens mal feitiço ou os outros é que são muito sensíveis? Amos. Eu tenho muito mal feitiço e acho que as pessoas não são demasiado sensíveis, é verdade. Exato. Eu gosto muito de criticar. Mas eu também tenho algo mal feitiço. Mas sou muito querida. E já apanhaste algum convidado que falava ainda mais rápido do que tu? Já. A Teresa Guilherme. É verdade. Nós até combinámos um dia ter um programa de rádio. Mas imagina o que seria um programa de rádio comigo e com a Teresa Guilherme. Ai, mas tinha que ser nas rotações erradas, querendo. Só para ter percebido. Beijinho para a Teresa. Beijinho para a Teresa. Beijinho, claro. Outra pergunta. Outros estão tão bronzeados aqui. Pois está. Pois está. Pois está. Porque estamos aqui um bocado à luz. Até estava a ver. Caralho. Mais temos no forno. Mais temos no forno. William, welcome to five to midnight with Filmenas. Filmenas, I have a question to you. Tanto conduzes um carro grande como um carro pequeno, o tamanho não importa? O tamanho não importa, José. O que importa é o que nós fazemos com o carro. O carro. Certo. Um aplauso para o Filmena Cautela. Acabou.